No início da noite do dia 28 de novembro, mais de 30 funcionários e clientes estavam dentro da gráfica que fica na área comercial do bairro Pissarra, zona sul de Teresina. Às 6h31, um homem de camisa quadriculada entra no estabelecimento armado e segue direto para o escritório, onde aborda o empresário. Agressivo, ele sabe exatamente o que procura e pede a maleta onde estava 12 mil reais em dinheiro. Em seguida, o comparsa entra no escritório, onde retira a CPU do computador. No equipamento, ele acredita que estão as imagens do circuito interno. Enquanto isso, o assaltante com arma em punho entra em outras salas da gráfica, agride funcionários, manda que se deitem no chão. Por diversos momentos, a dupla descobre o rosto. Duas pessoas aproveitam a distração dos assaltantes e conseguem fugir. Às 6h33, a dupla deixa a gráfica, levando todo o dinheiro do pagamento de funcionários. A sócia da empresa acredita que os assaltantes tinham acesso a informações privilegiadas sobre a gráfica. Acredito que foi premeditado, alguém orientou, tinha alguém passando informações para eles. Porque, na realidade, eles chegaram e há o telefone o tempo todo, não se intimidaram, adentraram sem capacete. E foram direto no sócio, que já estava com dinheiro, para fazer o pagamento. E eles já foram pedindo o valor, dizendo que a pessoa já estava com o valor, que ele tinha conhecimento, que ele tinha o dinheiro e era aquilo que eles queriam. Com a divulgação das imagens, os empresários esperam que os assaltantes sejam reconhecidos. Se alguém que vê essas imagens, se por acaso conhecer essas pessoas, denuncie. Vá até um distrito desse, faça a denúncia, se identifique, que a gente vai estar dando uma gratificação.